Olá pessoal, acho que faz um ou dois dias que começou a primavera oficialmente aqui no hemisfério norte E já está bem quente aqui para os padrões da Europa Eu estou com esse casaco aqui, mas na verdade está bem mais calor que isso Já está acho que uns 16 graus ou mais E isso pode parecer pouco quando a gente compara com as temperaturas no Brasil Mas eu não sei, aqui quando a gente passa por um inverno com as temperaturas próximas de zero grau Às vezes a gente se torna um pouco mais suscetível ao calor Então isso faz uma grande diferença Então a gente começa a sentir mais calor E é isso que acontece aqui nas ruas, há muita gente de camiseta Bom, estou jogando conversa fora aqui porque na verdade o intuito é mostrar para vocês um pouco de Londres E eu estava ali na região de Holborn, próximo ao Museu Britânico Já mostrei ali para vocês E agora eu estou chegando aqui na Oxford Street Que é a rua mais famosa de Londres quando o assunto é fazer compras Aqui em Londres não tem muitos shopping centers Tem alguns, mas nem se compara com São Paulo, por exemplo, que tem dezenas de shopping centers Bom, e eu não estou indo comprar nada específico Como eu estava por aqui e os ônibus que voltam para minha casa partem dessa rua Então eu estou indo até lá e resolvi mostrar para vocês um pouco Até vou tomar cuidado aqui porque outro dia a gente estava passando aqui nessa rua E nós vimos uma pessoa ter o celular furtado, como aconteceu comigo também Da mesma forma, a pessoa na calçada próxima à rua E passou uma pessoa de bicicleta e tirou o celular da mão dessa vítima aí Essa aqui é a Tottenham Court Road Que é uma das ruas onde eu posso pegar ônibus para ir para casa E essa rua também cruza a Oxford Street que está logo ali Que é a rua das compras, como eu costumo dizer Essa rua também tem bastante coisa, bastante loja Tem muitas opções de restaurante e coisas assim Então essa região em geral, toda essa região, esse bairro aqui Tem muitas opções E ali mais para baixo é o Sorro, que é um bairro muito famoso também Tem uma grande quantidade de bares, casas noturnas Então é um bairro muito famoso para quem quer aproveitar a vida noturna aqui em Londres Acho que eu vou aproveitar esse calor que está fazendo hoje E vou tomar um milkshake ali no McDonald's Infelizmente subiu também, tudo está subindo aqui Eu tenho visto umas notícias bem preocupantes em relação à inflação aqui no Reino Unido E é bem triste, pessoal, saber que depois de todas as crises que nós passamos Agora está tendo esse outro conflito lá no leste europeu E tudo isso está afetando os preços Então é provável que até mesmo haja um outro aumento da energia elétrica Eu já falei para vocês que subiu muito recentemente E isso afeta tudo, combustíveis também estão subindo E isso acaba impactando nos preços de tudo Mas a gente segue vivendo, todo mundo está acontecendo isso É isso aí, brasileiro em todo lugar Olha aí, essa loja que é atrás de mim É a tal da Primark Mas o fato é que muita gente vem para cá, muitos brasileiros também E quer comprar nessa loja, porque é realmente muito barato Mas tem um problema, pessoal Tem um problema que é a qualidade, tá? Mesmo que você pague 2 libras numa camiseta Às vezes 8 libras numa calça Às vezes até menos, 6, 5 Eu comprei um moletom lá, acho que foi 6 ou 8 libras Uma coisa assim Mas as roupas são muito ruins, pessoal Muito mesmo Esse moletom, por exemplo, que eu comprei Uma blusa de moletom assim Nossa, acho que não durou nem 2 meses Já estava cheio daquelas bolinhas assim Ou seja, o tecido é realmente muito ruim Está bem feio mesmo esse moletom Só vai para ficar em casa Então não acho que vale a pena, sabe? Vale a pena a gente investir um pouquinho mais E comprar uma coisa melhor Acabou de passar 2 policiais em bicicleta É a primeira vez que eu vejo isso aqui em Londres No Brasil é mais comum, né? Policial em bicicleta Mas finalmente eles perceberam que essa é uma boa opção Principalmente para essa rua Onde eu disse para vocês que tem muitos e muitos furtos de bicicleta, né? Pessoas passam de bicicleta Às vezes um policial num carro, por exemplo Não vai conseguir alcançar muito bem esses ladrões, né? E é muito legal Uma iniciativa boa Pronto, pessoal Saí da Oxford Street Entrei em uma das ruas que cruza ela Que é a famosa Regent Street Essa rua aqui é muito famosa também E é onde tem aqui a loja da Apple Olha aí, essa loja de brinquedos é muito famosa A Hamless Muita gente gosta de vir aqui comprar brinquedo Tem uma infinidade de coisa E eu estou descendo aqui a Regent Street Vou chegar até o Rio O Rio Thames E acho que vai ser um passeio bem agradável Vamos lá, vamos me acompanhando aí E descendo a Regent Street A gente chega ali no Piccadilly Circus Que é onde tem aqueles telões Uma parte bem famosa aqui de Londres também E continuando descendo por aqui Nós chegamos também em outras partes muito famosas aqui da cidade Tem a Trafalgar Square Que é considerado um marco zero da cidade, né? E é lá onde fica a National Gallery É outro ponto muito famoso Então, se você tem o mínimo de disposição aí pra andar Dá pra conhecer vários pontos turísticos Muito famosos aqui de Londres Rapidamente Em um curto espaço de tempo Você consegue caminhar por tudo E encontra uns lugares lindos assim Com várias praças Alguns parques pra sentar e descansar Muitas opções de restaurantes de todo tipo De todo preço E é um passeio muito agradável mesmo Tem dia que vai estar mais lotado do que isso Aí fica um pouco mais complicado pra andar, né? Mas tirando isso É muito lindo mesmo, pessoal Olha aí Olhem essas imagens aí Com o céu azul desse jeito Aparentemente um set de gravação aqui Olha, Rolls Royce Aqui em Londres não é nada raro A gente vê gravação de vídeos, filmes Todo tipo de coisa, né? Como vocês podem imaginar E esse é o monumento ao Duque Frederick Duque de York Ele foi o comandante do exército inglês Nas batalhas napoleônicas E descendo ali do monumento Pra cá fica a Trafalgar Square Com a National Gallery E essa rua aqui E essa rua aqui do asfalto vermelho E lá está então O Palácio de Buckingham Lá ao fundo E aqui nós temos esse parque Bem agradável É um parque Que antigamente, né? Era parte das terras Da família real E hoje em dia É aberto aí ao público Muitas pessoas vêm aqui Pra aproveitar Especialmente num dia bonito como esse E olha só a prova de que começou a primavera São essas flores Que já estão brotando aqui Muito em breve, ó As árvores Já vão estar cheias de folhas novamente Após o inverno aí, né? Quando elas ficam Ficam feias, né? Ficam sem folha nenhuma Com uma aparência Uma aparência de falta de vida Mas na verdade elas só estão descansando E quando chega a primavera Tudo brota de novo E esse ciclo que é Muito legal de se ver aqui na Europa É um parque É um parque Vocês viram aí O Big Bang que tá aqui atrás de mim E agora já cheguei aqui no Rio No Rio Thames Ah, esse aqui é um É um pier, né? Onde a gente pode pegar Um barco Pra navegar pelo Rio E funciona mais ou menos Como um transporte público também, né? Tem as estações aí As paradas do barco, né? E a gente consegue se deslocar pela cidade Tendo essa bela vista Aqui de dentro do Rio Então, com a London Eye Aqui ao fundo Eu me despeço de vocês Deixa seu like Deixe seu comentário Me siga também no Instagram É só procurar por Canal Oval E até mais E aí E aí